Música Inicialmente eu quero dizer da minha satisfação e alegria que está aqui com vocês, com a Comissão Nacional da Verdade e com a Comissão da Paraíba especificamente para prestar o meu depoimento a respeito do trabalho que foi desenvolvido nesta histórica sapé contra o latifúndio e em favor da reforma agrária. No nosso processo civil e penal brasileiro existem duas maneiras de uma pessoa testemunhar sobre os fatos. Uma se chama a testemunha presencial e a outra a testemunha que sabe dos fatos por ouvir dizer. Eu sou testemunha da primeira categoria, a testemunha que presenciou os fatos. Então, assim como o nosso companheiro Assis Lemos evocou duas personagens importantes, três, aliás, eu queria evocar a lembrança e a participação imensa que deu ao movimento camponês da Paraíba o dentista Leonardo Leal. Foi, aliás, foi através dele que eu cheguei às Ligas Camponesas. Era um estudante de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e participava do movimento católico chamado Juventude Universitária Católica. E na Juque, embora a Igreja predominantemente, na época, fosse reacionária, contrária aos movimentos sociais que buscavam uma mudança no Brasil, na Juque, ou seja, na ação católica, nós tínhamos como assistentes, padres que tinham voltado de Roma e, com as ideias de mudança, não se conformavam com o que acontecia no campo brasileiro, sobretudo. Então, foi através da Juque, da Juventude Universitária Católica, e de seus assistentes, padre Juarez, padre Luiz Fernandes, padre Chico Pereira, que me abriu os olhos para a situação social e o porquê, que eu acho que é mais importante, o porquê dessa situação, que não era como a Igreja tradicionalmente explicava, como sendo proveniente da vontade de Deus. Não existia essa vontade para que o homem fosse explorado da maneira como era. Então, abrindo os olhos e porquê as ligas camponesas representavam, na época, naqueles idos, nos finais dos anos 50, o movimento mais importante do Brasil, o movimento social e político, que eu achei que eu deveria dar a minha contribuição. E procurei a diretoria das ligas e foi com o Leonardo Leão, esse grande camarada, que eu cheguei a pé, a pé. Bom, o nosso trabalho era, meu primeiro trabalho, aliás, foi com o João Pedro. Havia sido preso um camponês e Leonardo e a Cis me designaram para vir empetrar uma das corpos para soltá-lo. E foi com o meu primeiro encontro foi com o João Pedro. Então, o nosso trabalho era um trabalho de advogado, dentro da legalidade, ou seja, dentro das leis do país vigente, inclusive o Código Civil, que permitia uma defesa dos camponeses. Quer dizer, permitia que se contrariasse a exploração. Por exemplo, um camponês nunca tinha entrado com uma reclamação trabalhista. Nunca tinha ido à justiça do trabalho para reclamar porque não recebia seu salário, porque cumpria jornadas absurdas de trabalho. E, então, nós advogados que militávamos na Liga fazíamos esse trabalho. Levávamos até, quero dizer, que encontramos juízes do trabalho totalmente ao lado e prontos a levar adiante as reclamatórias. Ao contrário, muitas vezes, de juízes da comarca, ou seja, juízes da justiça estadual, que arquivavam os processos em que iria-se contestar o latifúndio. Então, tudo isso começou a mudar o panorama da Paraíba, trazendo, em consequência, a violência do latifúndio. E aqui, e hoje, vendo Assis, aos 84 anos, ainda íntegro na sua personalidade, eu lembrei de um dos fatos mais absurdos e violentos que foram cometidos aqui em Sapé, que foi a surra que o latifundiário Agnaldo Veloso Borges deu pessoalmente em Assis. encontrei-o, encontrei-o todo quebrado com hematomas no rosto, proveniente dessa brutalidade que o Agnaldo Veloso Borges cometeu pessoalmente. Não foi através de capangas, como era na época. Não foi através de capangas, foi ele pessoalmente, como Assis, acabou de relatar, na sede da Liga de Rio Quinto. Então, todo esse movimento, todo esse trabalho das ligas contra a exploração e buscando mudá-lo através da própria lei, ele carriou uma das maiores violências que pode o ser humano sofrer. Os camponeses eram açoitados, os camponeses eram expulsos da sua terra, perdendo toda a lavoura, de tudo que havia plantado. Era arrancado, era expulso da terra, perdendo o seu trabalho de anos, às vezes. A sua lavoura, como eles diziam, eu perdi toda a minha macaxeira, eu perdi todo o meu feijão, eu perdi todo o meu milho. Era uma forma de expulsar. Contavam os latifundiários, e aqui é necessário que se diga, com o apoio dos padres, que nas capelas construídas pelos latifundiários, e que faziam parte das fazendas, os padres ameaçavam os camponeses de expulsão da igreja. Não permitiam que eles batizassem seus filhos. E dizia que quem tivesse a carteira da Lívia, que era a coisa mais importante para os camponês, quando eles se associavam, era ter a sua carteirinha no bolso, que ele levava para todo canto, os padres diziam, quem tiver carteira da Lívia, não batiza o filho, não casa, e vai ser excomungado, e quando morrer, vai para o inferno. Então, nós lutávamos não só contra, por quê? Porque eles diziam que as ligas camponesas eram comunistas, que no comunismo não se permitia a religião, a prática da religião, e até aquela famosa história que nós levamos anos para debanchar, que os comunistas jogavam as crianças para cima e a paravam com a faca. Fora que estupravam as moças, fora que não existia, que a liberdade sexual era difundida, e, portanto, nós moças que entrassemos na liga, a primeira coisa que ia acontecer era perder a virgindade. Então, toda essa campanha, toda essa, não era só uma luta contra o latifúndio, era uma luta também ideológica, contrariando tudo isso que eles vinham apregoando para afastar, para acabar com o movimento. Então, eu acho que a grande dificuldade que nós enfrentávamos não era uma só, a luta contra o latifúndio, era a luta contra a religião, contra o sistema, contra as pessoas que repudiavam, tinham verdadeiro nojo de quem ia para a briga. Fora, assim, Então, nas concentrações das ligas japonesas, que eram os grandes movimentos em João Pessoa, eu estava contando na vinda para a Cleide, que eu lembrei agora, diante dos movimentos sociais, atuais, que o povo fechava a janela, fechava as portas, daí os japoneses vêm aqui para quebrar tudo. E nós fazíamos concentrações e movimentos muito pacíficos. Nunca houve vandalismo, nunca houve quebra-quebra. Os japoneses tinham o maior respeito pelas pessoas e, quando se concentravam, e quando faziam as suas passeatas, eram da forma ordeira e respeitando as pessoas e a propriedade, digamos assim. Nunca houve quebra-quebra. Então, tudo isso, e juntamente com os outros movimentos sociais que desenrolavam no país, o movimento estudantil, trouxe a reação que levou ao golpe de 64, que já tinha sido tentado em 61, quando o Jânio renunciou e os militares tentaram impedir que Jango tomasse posse como vice-presidente da República e, então, que nós fizemos e as ligas participaram do movimento pela legalidade contra o golpe, em 61 nós conseguimos deter o golpe que se avizinhava há muitos anos contra a democracia. E houve o plebiscito e houve a devolução dos poderes do presidente da República que foram tolhidos em 61 ao presidente João Goulart, que deu, vamos reconhecer, o maior apoio ao movimento camponês, o ministro Almino Afonso chegou a vir a uma concentração das ligas camponês. Ele era o ministro do trabalho do governo de Jango e veio a uma concentração da liga, lembro como se fosse hoje. E o próprio Jango veio a um comício em Campina Grande das forças progressistas que estavam lutando para que fosse devolvido a ele, na ocasião vice-presidente, fosse devolvido a ele o poder que havia sido tolhido e acabado pelo Congresso Nacional com os tanques na porta do Congresso. Bom, então, tudo isso em rápidas palavras, eu gostaria de... Preservo minha memória para que eu não esqueça esses fatos, apesar de tão longínquos e hoje viver no estado de São Paulo numa outra vida, eu tento preservar. Numa rápida palavra, vamos chegar... Vamos chegar ao ano de 1964, quando as forças golpistas conseguem dar o golpe contra a nossa democracia. E o resultado disso, qual era? Vamos acabar com os movimentos populares. Vamos acabar. Não vai restar nada. E um dos movimentos principais eram as ligas camponesas, aqui na Paraíba, o principal, pelos motivos sócios econômicos a que se referiu o companheiro Assis Lemos, e a repressão em cima de quem participava desse movimento. A repressão não tinha limites. Poderia ser de uma prisão até ao... passando por espancamento, tortura e até a morte, como ocorreu com vários companheiros juntos. Fui presa no dia 6 de abril, também, de 1964. Eu estava no Rio, eu tinha ido, porque as ligas haviam me indicado para ser advogada da Superintendência da Reforma Agrária, a Supra, que veio depois a ser substituída pelo INCRA, e eu tinha ido também participar do comício do dia 13 de março, na Central do Brasil. E acreditamos tenha sido o estopim do golpe, porque quando os gorilas viram aquela quantidade de operários, camponeses, estudantes, todos querendo que o Brasil mudasse, querendo que houvesse as reformas que necessitavam, sobretudo a reforma agrária, eles não se conformaram. O comício foi no dia 13 e o golpe foi dado em 31... quer dizer, já se apropriou todas as... circunvizinhas, as rodovias federais para fazer a reforma agrária, os militares e decretou a... como é... a desapropriação das... das duas refinarias particulares que haviam no Brasil, a de Manguinhos e outra que eu não me recordo. Então, os militares disseram está indo longe demais, o Brasil vai realmente mudar, então vamos deter isso. então eu fui, participei, como fui até no caminhão da Uni com outro paraibano que eu gostaria de relembrar aqui, porque foi, desencadeou toda a sua inteligência, toda a sua arte, toda a sua vibração de... a Paulo Pontes, o teatrólogo Paulo Pontes. que também veio várias vezes às nossas reuniões aqui, lembra-se, Paulo Pontes, o nosso que orgulha a Paraíba, não só pela luta, pela sua brilhante inteligência, autor da famosa peça A Gota d'Água, juntamente com Chico Buarque de Holanda. Então, eu, meu pai, se comprometeu com os militares que eu, que estavam me procurando, que eu me apresentaria, e eu vim, voltei, e me apresentei, aliás, eu, eles mandaram até um salvo conduto aqui da Paraíba para eu não ser presa no aeroporto de Recife quando desembarcasse. E aí, inicialmente, eu fui presa no grupamento, no 15º Regimento de Infantaria, nós lá tínhamos um quarto, que era o quarto do Coronel, onde estávamos presas as mulheres participantes da luta, do movimento de alfabetização pelo método Paulo Freire da CEPLAR, como é, movimento operário, tinham poucas mulheres presas. Então, nós ficamos lá aguardando a hora de sermos chamadas para prestar os nossos depoimentos. Realmente, não posso dizer, porque seria faltar a verdade, que, naqueles dias, lá no 15º Regimento de Infantaria, não sofremos tortura, não fomos maltratadas, e o presidente do inquérito policial militar era o Major Aquino, um sujeito que, um sujeito de, que, assim, eu, às vezes, pensava que ele discordava até do golpe. Ele tinha muitos militares progressistas na época, e eu acreditava pela maneira como ele nos interrogava, como nos tratava, que ele discordava daquela, da violência, pelo menos, com que os militares estavam tratando os ditos comunistas, né? Então, respondi, fiquei presa, primeiro, depois, no grupamento de engenharia, onde encontrei Elizabeth Feixeira, a viúva de João Pedro, ficamos presas na mesma cela, depois, Elizabeth foi solta, e aí, eu fui transferida para Campina Grande, para o sétimo grupamento de engenharia, onde morava minha família, e eu, naquela época, era a única mulher que ainda estava presa. Então, eles acharam melhor mandar para Campina Grande. Então, eu fui, e lá era um quartel de tropa, digamos assim, onde havia a previsão do serviço militar, e então, eu, que tinha, assim, certa regalias aqui, de tomar banho de sol, eu ficava trancafiada na cela, no quarto, e o coronel, o comandante, me disse assim, Ofélia, você, talvez, esteja estranhando aqui, mas eu não tenho como, você é uma moça, jovem, e eu tenho 600 homens aqui, que entraram há poucos dias, e eu não sei quem são, eu ponho a minha mão no fogo, pelos meus oficiais e pelos meus sargentos, mas por esses soldados, essa tropa, eu não tenho como. E aí, eu fui, fiquei lá, fiquei presa até final de agosto, e aí veio minha grande, o meu maior sofrimento. Como eu tinha atuado e eles achavam que as ligas eram uma coisa só, em Pernambuco, na Paraíba, eu fui chamada para ir para Recife, para prestar o depoimento e onde eu tive a má sorte aliás, que não era só minha, de conhecer o famoso major Hélio e Biapina de Lima. Esse, a que Assis se referiu e praticou aquela aquela tortura contra ele. Então, ele mandou me chamar, eu fui e ele disse assim, só foi me atender, eu cheguei no quartel, ele disse que eu estivesse lá às sete da manhã. Então, ele só foi me falar comigo à meia-noite. Ele era de uma... Eu ficava bobo, porque ele parece que não dormia. O ódio dele aos comunistas era de tal ordem que ele, eu acho, era a mola propulsora da vitalidade dele. Então, meia-noite, ele me chamou para eu prestar o meu primeiro depoimento. E aí, ele me disse assim, então, a senhora, você, é famosa por seus discursos, então, você vai prestar seu depoimento em tom de discurso. Suba ali, era um tablado assim, suba ali e vai falar como você fala nas ligas, incitando os camponeses. Aí, eu disse, olha, eu acho que ele era tenente-coronel, não era major. Eu disse, olha, coronel, eu não sei fazer discurso. Ah, não? E como é que você vai? Como é que você fala tanto? Todo mundo só fala no seu discurso. Coitada de mim, eu nunca fui uma grande oradora. você só fala, você fala. Então, você vai falar. Eu aí, dissuadinho, disse, olha, coronel, eu acho que um depoimento, eu nem saberia contar e responder as suas perguntas em tom de discurso. Consegui dissuadinho. E aí, eu lembro que eu estava assim, e estava, era uma sala enorme, estavam sendo ouvidos Miguel Arraes, Francisco Julião e um outro lá de Pernambuco e Pelopo da Silveira, que era o prefeito de Recife e que também fora preso. Então, esse, estávamos sendo ouvidos todos ao mesmo tempo e Biapina saía de um para o outro. E eu vi isso de um, passava para o outro e ouvia o outro e assim ele ia de noite, de dia e tudo. Até que ele olhou para mim, eu vou contar isso porque é até folclore. Ele olhou depois de três dias de depoimento, ele disse, olha, eu acho que seu problema é casar. Você precisa casar. aí eu disse assim, não, coronel, ele disse, olha, tem um capitão aqui solteiro, aliás, ele vai embarcar amanhã para as tropas, para integrar só para as tropas do Brasil no canal do Suez. então eu vou lhe apresentar a ele, eu disse, eu vou morrer. Imagina se esse homem resolve me casar na marra, aí achando que meu problema era casar. Então, ele disse, eu vou lhe apresentar a esse capitão e quando ele vai ficar três meses em Suez e quando ele voltar, vamos fazer seu casamento. Aí eu disse, mas, ô, coronel, eu não posso me casar com um homem que eu não conheço, nunca vi e também a contradição entre nós dois é muito grande e nunca vai me aceitar nem eu vou aceitá-lo. Bom, então, consegui me safar dessa também que a pena me propõe e fiquei sem dúvida, ele não deixava eu sair de Recife, mas, disse, eu não vou lhe prender porque você, não adianta você ficar presa, você vem para aqui às sete horas e volta para a casa da sua irmã quando for possível. Tá bom. Aí eu aceitei, tinha que aceitar e fiquei lá até, passei um tempo lá em Recife até que ele disse, pode voltar para Paraíba. E eu voltei, fui, veio o processo do crime perante a sétima auditoria militar que era a Secretaria de Recife e aí e aí eu me defender. Aí eram cinco processos contra a lei de segurança nacional e respondi a esses processos. Minha situação na Paraíba ficou insustentável porque lá em Campina Grande eu não podia sair para encontrar alguma pessoa conhecida, alguma que imediatamente ligavam para o coronel e o coronel ligava para o meu pai dizendo, Ofélia está se reunindo, ela vai voltar para a prisão. Então, eu achei que estava insustentável para mim continuar em Campina Grande e então fui morar em São Paulo. Bom, gente, é assim, foi tudo isso que aconteceu, as torturas, eu não prevenciei, tem que ser, a não ser esse tipo de tortura mental, de ameaça, sei que dois companheiros nossos que eram deputados foram na hora de serem levados no avião para Fernando de Noronha quando chegou em alto mar o capitão que ia disse assim, olha, recebi ordem para jogar vocês no mar e aí o avião baixou e ele abriu a porta e disse eu recebi ordem e vou jogar você e aí foi aquele choro todo mundo chorando suplicando que não fizesse aquilo porque infestado de tubarão era morte tanto por afogamento ou então comido pelos tubarões e então eles fecharam a porta desistiram da ideia de jogar no mar e foram até Fernando de Noronha então houve isso aqui eu sei porque o depoimento foi dado pessoas idôneas companheiro Gregório Bezerra e eu tenho impressão que a comissão da verdade vai apurar o que fizeram com ele lá em Recife que foi de uma brutalidade selvageria até acho que foi mesmo ele o comunista mais torturado do país foi Gregório Bezerra então não morreu mas a tortura marcas piores do que a própria morte aliás a morte é sofrida não por quem morreu por quem ficou então foi isso então nesse momento eu quero me congratular com a comissão da verdade por estar apurando esses fatos até para que a história seja escrita não pelos vencedores mas por nós vencidos nós fomos vencidos numa luta cruel numa luta imensa e que teve um dos seus palcos aqui nessa famosa sapé muito obrigada amém amém amém